você sabe a piada a piada não, a charada você sabe como é que deixa um otário curioso você sabe eu não sei não amanhã eu te conto então amanhã eu te conto amanhã eu te conto a piada que deixa o otário curioso a charada otário ai ai eu não resisto ai eu não resisto quando eu vejo esse homem assim eu fico alegre, ô glória é lixo ai é Márcia? leva não leva não não leva ele aqui leva ele é porque tem cada vez que a mulher te dá até risada porque eu to até estressado que a mulher não abriu o bar ainda ai eu to até preocupado com você da vida porque minha mãe estava tão longe que eu ia até rezar depois da sair ai ta vendo? pelo menos minha presença te alegrou quer dizer que eu sou lindo se eu pego agora, mete a cadeira em você agora eu sou ignorante pelo menos a minha te satisfez a minha a minha presença a minha presença você bem que podia deixar outro banquinho aqui fora pra quando chegar pra pra gente desenrolar um papo pra gente poder conversar numa boa sim bem que você podia fazer isso fazer pra promover algo bom pra pra rua eu vou fazer mesmo agora se você eu fiz você você ta esperando o que? misericórdia não sei não eu tô aqui na frente da minha porta meu irmão de caneco vazio é momento raro não ta cheio ai não ta cheio não é cego é cego eu vou falar ai meu irmão eu gosto de conversar com ela toda hora eu vou passar com a chazinha eu vou falar ai é uma rapa ai ai vai ficar difícil pô namorado eu gosto de beber eu gosto de beber eu gosto de beber vai procurar o tubar vai procurar o tubar pra beber olha e outra coisa galera vocês ai que vende fiado não venda fiada não não venda um conselho que eu dou não é vocês eu já vejo que Ramunda passa com ele ai viu? é é eu já vejo que Ramunda passa com ele então vocês prestem atenção ai 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 a pessoa que perturbar a pessoa que perturba sua partida por que perturbar ainda cai ai 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 meu Deus ai ai vai parar a pessoa que não tem que parar é uma parada enquanto o bar não abro a gente podia conversar né ai não tem que conversar não hein pô ó só põe embora eu não tome a conversa não pô eu não tome a conversa ou não olha pra mim ai só põe embora Se você não me dar atenção, como é que acontece? Ali de você não me dá atenção. Eu não quero que me dê atenção a você. Você não entendeu, velho. Por que? Misericórdia. Olha quem vem aqui, galera. Olha quem está ali. Eu não posso vacilar agora. Essa é a hora que as coisas começam a ficar tensas. Ele já sumiu de minha vista aqui, mas a qualquer momento... Minha casa, você faz o que com esses cachorros para ele ficar enfeitiçado assim, velho? Respeito, trato bem, trato animal, como praticamente um ser humano. E por que você não me trata bem? Porque além de ser um animal... Você é um animal que não raciocina. Você é um animal que não raciocina. Sim, mas não deixe de ser um animal. Ah, meu Deus do céu. E para aí, velho. Tem que ir para lá, meu irmão. Bom preocupação, velho. Tãozinho. Tudo bom, meu irmãozinho? Ó, eu estou conversando aqui no... Aí, tá vendo, galera? Aí aqui... Imagina uma pessoa falsa esse cara aqui, velho. Tá de boa, tá vendo, galera? Que ele, como ele é... Pronto, velho. Eu não quero conversar com você, não. Pô, rapaz, esse cara tá aqui. Eu fico até comendo. É sério. Tá para aí, velho. Fica aí. Fica aí. Ô, não. Ô, herói, eu estou a porra. Você sabe como é que faz. Eu vou contar uma charadinha aqui para você. Não tá assim não, não tá assim não. Ó, você sabe a piada. A piada não, a charada. Você sabe como é que deixa um otário curioso? Não existe esse negócio, não existe. Você sabe? Eu não sei não. Eu não sei não. Pronto, eu não sei não. Amanhã eu te conto então. Tá bom. Amanhã eu te conto. Conto o quê, velho? A piada que deixa um otário curioso. A charada. Mas você quer dizer que eu sou o quê, velho? Otário. Ai, 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 ai. Calma, pelo amor de Deus. Calma. Perdão, não. Perdão. Não, não. Para, para. Para, para, cara. Para. 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 Porra, para, rapaz. Ai. Tá pensando que cachaça é a canal do canal? Misericórdia. Larga essa malvada, menino.